Quem ocupar o Palácio da Liberdade a partir de janeiro de 2019 vai ter como maior desafio reequilibrar as contas públicas. Em crise financeira e fiscal desde 2014, Minas Gerais é o terceiro estado mais endividado do país, atrás apenas do Rio de Janeiro e do Rio Grande do Sul. Os mineiros já convivem com parcelamento de salários no serviço público estadual e com atraso de pagamento e de repasse de recursos em várias áreas. Para especialistas, é preciso conter as despesas de forma rápida. Isso para que os mineiros não vivenciam as situações já comuns para os vizinhos fluminenses. Mais informações na reportagem de Aliciane Gonçalves. Desde dezembro de 2016, Minas Gerais vive oficialmente em situação de calamidade financeira. No decreto publicado pelo governador Fernando Pimentel, foram apontadas algumas causas. O crescimento desmensurado das despesas de pessoal, os impactos da crise econômica internacional e nacional nas receitas do Estado e o que o decreto chamou de fortes desequilíbrios contratuais gerados pela dívida de Minas junto à União. Nos últimos anos, o Executivo Estadual promoveu reformas administrativas para racionalizar a máquina pública e tomou medidas para aumentar a receita, como a venda da folha de pagamento, uso de depósitos judiciais e aumentos sucessivos nas alíquotas de ICMS. Na avaliação do especialista em finanças públicas, Fábio Klein, as medidas tomadas até agora em Minas atenuam o problema, mas não resolvem, já que o Estado possui um forte desequilíbrio entre receitas e despesas e um alto grau de endividamento. Situação pior apenas no Rio de Janeiro e no Rio Grande do Sul. Para o analista, o problema não será resolvido apenas com o aumento de receitas. Atacar só pelo lado de aumento de carga tributária, receita, pode ter efeito inverso, que é prejudicar o próprio desempenho da economia. Se você começa a buscar aumentar ICMS aqui e ali, isso implica em serviços e produtos mais caros, que eventualmente pode ter efeito de diminuir a demanda e contrair a atividade econômica, o que gera perda de receita de novo. Então, eu acho que a saída para resolver o problema só via receita não é suficiente. Não que ele não seja importante, tem que ter, mas acho que o enfoque principal seria uma gestão sobre os gastos. Pela Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2019, aprovada em julho na Assembleia Legislativa, ano que vem as despesas vão superar as receitas em R$ 5,6 bilhões. No resultado primário, que é a diferença entre receitas e despesas, descontadas as operações financeiras, também há previsão de déficit, no valor de R$ 677 milhões. O Tribunal de Contas do Estado divulgou em dezembro de 2017 relatório sobre o impacto da crise econômica e financeira na evolução das receitas e despesas de Minas Gerais. Uma das recomendações foi exatamente que o Estado foque naquilo que traz despesas crescentes aos cofres públicos, que é o gasto com pessoal, como explica o Diretor de Controle Externo do Estado do TCE, Paulo Henrique Bezzi Lobato. Nós verificamos quanto às despesas que na realidade não houve um condicionamento muito grande e a gente apurou que houve um crescimento nominal de 18,82% em 2015 e de 8,03% em 2016 nas despesas com pessoal em cargos. E dentre essas despesas de pessoal em cargos, a participação de nativos e pensionistas vem crescendo muito. Na avaliação do professor do Departamento de Ciências Econômicas da UFMG, Mauro Sayar Ferreira, a crise financeira e fiscal também vai demandar, em todo o Brasil, a elevação de alíquotas de impostos e a busca por redução de isenções fiscais. Mas para ele, o reequilíbrio das contas, não apenas em Minas, passa obrigatoriamente por um modelo sustentável de previdência, que aumente a alíquota de contribuição dos servidores públicos. Se não fizermos nada do ponto de vista de previdência nos estados, a folha de nativo de todos eles irá comer o orçamento todo. Ou seja, nós vamos estar pagando imposto enquanto cidadão para estar pagando inativos. Uma pessoa com 55 anos de idade hoje, a expectativa de vida dela é mais ou menos, é mais de 80 anos, em torno de 82 anos de idade. Ela contribuiu o suficiente para estar recebendo esse fluxo de recurso financeiro? Se ela não contribuiu, alguém vai ter que pagar para essa pessoa. Vai ser quem? Vai ser quem não é servidor público. Especialistas apontam que será quase inevitável o governador eleito de Minas Gerais aderir em 2019 ao regime de recuperação fiscal, criado pelo governo federal em 2017. Até agora, só o Rio de Janeiro aderiu ao programa. Em troca de ajuda da União, os estados precisam cumprir uma série de medidas, incluindo privatizações e mudanças na Previdência. O professor do Instituto de Economia da Unicamp, Francisco Luiz Lopreato, defende que essa solução é muito drástica, já que pelas regras do programa, os estados quase teriam que abrir mão de governar a si mesmos. Para Francisco Luiz Lopreato, a solução passa por questões mais amplas e nacionais. Minas gasta muito com gasto pessoal. Agora, 2013, por que antes foi possível levar adiante a situação fiscal sem grandes problemas no período Lula e depois é muito derivada da inflexão da receita tributária? Nós temos que discutir uma reforma tributária. Junto com a reforma tributária, nós temos que rediscutir o pacto federativo. Nós estamos vivendo uma situação entre o governo federal se articula diretamente com os municípios e os estados estão sendo jogados de lado. Na avaliação do professor Francisco Luiz Lopreato, é preciso repensar o papel dos governos estaduais, inclusive na distribuição de recursos e encargos entre os entes da federação. Repórter, Aliciane Gonçalves.